brotei agora a gente terminou o último com a conversão de armas agora a gente vai com o streamer olha só o que eu era que eu deixei de ser que eu sumi o streamer ele tem mais 3% de seus materiais por segundo quando estiver imóvel tá máximo 25 40% de dano em movimento 40% de velocidade mais duas jornaduras por uma estrutura que você tem menos que você fazer deixado está 1% de dano por 15 de material que você tenha 1% de velocidade por 30 de materiais que você tem ainda diminui muito a estrutura é uma boa nossa e aí oi 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 super sim a gente vai ficar assim nossa tem que ir no ver se eu não gosto de ser ativo parado então pera errei vou pegar meio trânsito e mais 2 chamaduras para 1 de estrutura que você tem que colocar estrutura, parece que é maluco nossa, não é muito pouco de uma novela não, eu penso vamos lá 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 um velho um velho Então... Essa coisa é o que eu fiz. 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 O que é isso? 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 Tchau. 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 Minigun. Não. Tchau. Se eu não gastar, não dá pra fazer mais. Deixa eu ver. Como seria isso? Tá até 25, né? Vamos lá. 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 é e aí é a e oi 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 O que é isso? Tá 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 Tem que gastar esse dinheiro Tá Tá Tchau. 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 Brincadeira. Tchau. 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 Tchau.